E o bote tava bem embaixo, ele pulou. O final dos dois, ele falou lá, pulou. O dono foi, o que ele chegou daqui e pulou ali. Ele não caiu em cima dos botes, não? É, não, ele tá dando um bote aí. Mercura tá ali. Claro, mas eu queria saber que vai vir que pulou. Vou enxergar esse outro aqui. É só do trabalho. É. Só vai ficar no pézinho, ó. Se tem o telefone, pega direto, sai. É, galera, o tempo tá bom. Qual o número dele? Eu na minha. Faz pra mim. Ali, faz pra mim também o número.